Olá, olá, minha gente do canal Parafusando Ideias! Eu estou aqui no município de Aragoiânia. Hoje são 29 de abril de 2021, tá? Um dia muito calmo, tranquilo. O município aqui que fica a 40 quilômetros de Goiânia até o setor Pedro Ludovico. E eu vou estar mostrando aqui para vocês a pavimentação que eles fizeram aqui, que eles estão fazendo, né? E que está ficando legal para o município, tá? É a prefeitura aqui de Aragoiânia. E vamos lá! Eu quero que vocês recebam esse vídeo com muito carinho, tá ok? E não esqueça de deixar aí o seu like, Porque, afinal de contas, a linha 192, que faz Terminal Maranata e Aragoiânia, ela passa bem aqui, ó. Ela passa aqui, ó. E eu vou estar mostrando para vocês agora. Vamos lá! Muito bem, pessoal! A rua R6, tá? Quadra R7. Esse setor aqui, ele chama setor Cachoeirinha. Ali para vocês verem, tá? A linha 192, ela vem de lá, ó. Lá da Alfredo Nasser. E ela passa aqui. Aqui, nós temos aqui do lado a Enel, né? Aí a Companhia de Energia. A subestação aqui em Aragoiânia, aí. Muito legal! Aragoiânia é uma cidade que está desenvolvendo, tá? As coisas aqui têm dado mandada. E é legal, porque a Prefeitura, ela tem asfaltado aqui. E é importante, quando se trata de pavimentar, né? Asfalto quente e coisa e tal. É importante a gente estar mostrando. Porque são valores muito altos que o município, né? Gasta. E olha para vocês verem como que está ficando. Então, é aí, ó. O 92, ele passa aqui e vira aqui, ó. Tem muitos motoristas que fazem confusão aqui com os ônibus. Os novatos, né? Que estão aí em período de treinamento. Eles não conseguem acertar essa rua aqui, ó. Mas é virando aqui. E aqui, o programa de asfalto para a cidade, né? Para a cidade de Aragoiânia. E como que eu vou deixar de falar, né? Sobre essa questão. Olha aqui, ó. Pavimentação asfáltica à quente. Concreto usinado, tá vendo? Calçadas, rampas de acessibilidade e sinalização viária das ruas. Olha aí o total da obra. Como que a gente não fala, né? 428 milhões, né? E o término dessa obra é para o dia 30 de outubro de 2020. Tem muita coisa que já foi feito aqui em Aragoiânia, tá? E começou no dia 30 de junho. Sobre a pavimentação de Aragoiânia. E hoje são 29 de abril de 2021, tá? Já chegando aí na virada do dia. Quase meio-dia. E aí embaixo aí, né? Um novo setor que chama Monte Sinai. Umas casinhas feitas pela caixa. Que abrigam aí muitas pessoas, tá? Que moram aí. Foi uma bênção pra cidade, essas casinhas. E aqui do meu lado aqui, os veículos da prefeitura, né? O almoxorifado da prefeitura. E aí está, minha gente. Quero deixar esse vídeo aqui pra vocês hoje. Parafusando ideias. Aí. Rua MS7 com a Rua R6. Setor Cachoeirinha. Você que está chegando no canal agora. Não esqueça de deixar aí o seu like, tá ok? Inscreva também no canal. E seja muito bem-vindo aqui no Parafusando Ideias. O céu de Aragoiânia está lindo. O estado do Goiás, né? O estado do Goiás em si tem um céu muito bonito. Seja muito bem-vindo.